Música 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 Já passaram tantas horas, já passaram tantas mesas, eu ando louco, o rei de sal. Música Pôr os pés ao caminho, provar o coxo do vinho, o rei de sal. Já passaram tantas horas, não estará bem preciso, deitar a chegar fora, cantar já vamos embora, regresso ao paraíso. Música 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 Música